A CIDADE NO BRASIL Agora que o corredor não é mais torto, a próxima sala também muda. Ela gira. Você obteve a Chave do Chefe! Agora, pode entrar na Câmara onde o chefão se esconde. Beleza, deixa só eu ver aqui... É, eu acho que a gente pode cair. É, eu vou ver... É... Eu vou ver... É, eu vou ver... O que é isso? Tá. Por aqui. O que é isso? Boa! Mais uma chave! Agora sim, dá pra ir naquele lugar. Ah, mas antes... Ahn... É, aqui em cima. O que é isso? Ahn... 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 Agora é só lá do outro lado. Agora é só lá do outro lado. Ah, não! E aí, vamos lá! Pra gente continuar, tem que entortar o Corredor de novo. E aí 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 Aqui é simples. É só acertar aquele olho. Mas tem que atirar no momento certo pra flecha passar pelo fogo e derreter o gelo. E aí 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 Não. Bora ali primeiro. Tá, beleza. Pelo menos a gente sabe, com certeza, que não tem nada aqui. Link, cuidado! O teto está caindo! Nossa, que inteligência, hein... Tchau! O que é um quebra-cabeça, bem simples. O problema é só esse tempo. O problema é só isso. 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 Agora só falta um fantasma. O problema é só isso. O problema é só isso. Tá, tem que acertar um deles. Um fantasma certo é o que a gente tem que acertar. Ele dá uma rodadinha quando aparece. O problema é só isso. Bem fácil. Bem fácil. Agora, a gente consegue empurrar essas paredes. O problema é só isso. 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 A gente já pegou tudo. Então, bora lá! Tem que atirar? Ah, era só voltar. Espírito Maligno do Além – Fantasma de Ganon Aqui, a gente tem que encontrar o Certo, que vai tentar sair do quadro e tem que dar uma flechada nele. Aff, errei... Toca de Beleza, agora é Pink Pong. Ele vai jogar um poder na gente e a gente tem que rebater com a espada. Aí ele rebate, a gente rebate, vai sim. Até onde nós se aceitar Nossa, tá difícil de enxergar aqui Essa coisa tá atrapalhando demais... Aí, agora achei uma posição boa... Nossa, mesmo assim, que burrice, hein... Tá umas, mesmo assim... Meja, deixa de enxergar aqui... A primeira coisa é a que aqui... Poxa, eu esqueci como é de classe pra ficar numa posição boa, porque assim fica muito difícil. Poxa, eu esqueci como é. Poxa, eu esqueci como é. Poxa, eu esqueci como é. Vai. Poxa, eu esqueci. 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 Nenhum deles reconheceu você com esse corpo de adulto, né? Isso porque os Kokiri nunca crescem. Mesmo depois de 7 anos, continuam crianças. Deve estar se perguntando por que então você cresceu? Bem, como já deve ter imaginado, você não é um Kokiri! Na verdade, é um Hylian! Fico felizão por finalmente revelar esse segredo a você! Algum tempo atrás, antes do rei de Hyrule ficar este país, havia uma grande guerra no nosso mundo. Um dia, para fugir dos fogos da guerra, uma Hylian e seu bebê entraram nesta floresta proibida. A mãe estava gravemente ferida. Sua única chance era confiar à criança Árvore Deku, o espírito guardião da floresta. A Árvore Deku podia sentir que aquela era a criança do destino, cujos feitos afetariam o mundo inteiro. Assim, levou-o para a floresta. Após a morte da mãe, o bebê foi criado como um Kokiri. E agora, finalmente, o dia do destino chegou! Você é um Hylian e sempre foi destinado a deixar esta floresta! E agora, descobriu o seu destino! Então, sabe o que precisa fazer! Isso aí! Você precisa salvar toda a terra de Hyrule! Sem pressão! Agora, Link, quebre as maldições em todos os templos e devolva a paz à Hyrule! Tchau! Tchau, tchau!